Minhas caras, meus caros, vamos falar de uma gente que seria pândega, até se não fosse realmente perigosa. Rogério Marinho, senador do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, em pleno recesso, concedeu uma entrevista coletiva ontem, Brasília estava cercado de uma pléiade de varões e varoas de Plutarco do reacionarismo mais abjeto, todos os bolsonaristas ali da gema, para anunciar ações contra o Supremo, iniciativas contra o Supremo. Bom, de imediato, lembre-se, Carlos Jordi estava junto, aquele que sofreu mandado de busca e apreensão, e se anunciou ali que ele continuará como líder da oposição na Câmara. Ele seria substituído agora, dentro do prazo normal e do rodízio, mas não, ele continuará como agrava ao Supremo, para demonstrar que aqui ninguém solta a mão de ninguém. E Rogério Marinho, que não cansa de destruir a sua pequena biografia, que até era respeitada por alguns, disse que haverá iniciativas conjuntas da oposição e da situação para conter o Supremo. Da situação, Reinaldo, que é em PT, PSB, não, certamente não. O que ele quer é pegar parlamentares do centrão, partidos que integram hoje a base do governo, e colocar ali naquilo que ele chama propostas de contenção do tribunal e de equilíbrio entre os poderes. Com aquela sua falinha mansa, aquele jeitinho pausado, um verdadeiro iluminista das trevas, não para colocar luzes, evidentemente, mas para celebrar o escuro, ele disse, vamos definir uma pauta institucional, no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do parlamento brasileiro, e é uma evidente hipertrofia de um poder sobre o legislativo. Então nós vamos definir em conjunto aqui pautas que unem a oposição, a situação que diz respeito à preservação das prerrogativas e de como o parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre os poderes da república, entre o legislativo, a executiva e o próprio judiciário. E eu estou lendo aqui com muito mais ênfase. Ele é muito mais cheio de tchucu, tchucu, cheio de uma coisa mais cheia de furufruzinho, assim, mansinha, para parecer que está dizendo alguma coisa que não seja uma tentativa de interferir nas prerrogativas do Supremo. É disso que se trata. Uma das propostas que eles pretendem apoiar é, já foi votado no Supremo, aquela que impede ministros de conceder liminares em determinados casos, as decisões monocráticas. Isso se acontecer, o próprio Supremo vai declarar a inconstitucionalidade ser provocado, porque evidentemente é um poder tentando interferir na rotina de outro e mais. Há decisões que o Supremo não pode adiar, que tem de ser por liminar, porque existe o perigo da demora, você pode causar prejuízos muito graves se não puder conceder uma liminar. Então, com outra ideia. Qual é a outra ideia? Não pode mais haver mandado de busca e apreensão na Câmara e no Senado, não ser com autorização da mesa, que teria 10 dias para decidir. Vocês imaginem um mandado de busca e apreensão com um prazo de 10 dias. A busca até poderia acontecer. A apreensão jamais. É uma piada. Também inconstitucional. Bom, depois ele foi falar com o Roberto Barroso, porque afinal de contas é uma pessoa que preza as instituições. Sabe quem acabou entregando o jogo? Hamilton Mourão. Hamilton Mourão também se manifestou e disse, não, eu fui lá com o Rogério Marinho conversar com o Barroso e disse assim, hoje, junto com outros senadores, acompanhei o senador Rogério Marinho, líder da oposição do Senado Federal, em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. No encontro, falamos sobre o necessário equilíbrio e respeito entre os poderes, deixando clara a nossa posição em relação aos inquéritos e a necessidade de anistia. Ah, então chegamos ao ponto. A questão é anistiar os golpistas. O que, aliás, não é tarefa do Supremo, mas do Congresso, se o fizesse. Acontece que se o fizer, o Supremo, evidentemente, vai barrar, né? Porque, nesse caso, significaria transformar o Congresso em corte revisora das decisões judiciais. Isso tudo é um esforço para tentar cercar a corte, para ver se consegue impedir que Bolsonaro responda por seus crimes e, mais do que isso, querem criar um ambiente em favor da re-elegibilidade de Bolsonaro, o que também não conseguirão. Essa é a oposição que temos. Enquanto isso, Lula anunciava, né, uma fábrica chinesa aqui no Brasil, a primeira fora da Ásia de carros elétricos, e a GM, 7 bilhões em investimentos. É isso aí. É assim mesmo que essas coisas têm de ser ditas. Então, vamos lá.